Arte Viva Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Arte Viva Programa centrado na valorização da arte e da cultura nacional Num formato mais entretido e bastante interativo Que dará voz a todos os fazedores da arte E hoje não fugimos a regra Temos aqui no nosso painel dois grandes artistas Olá, sejam bem-vindos Olá, muito obrigado Está mesmo bem, está à vontade Está à vontade Ok, eu gostaria de saber mais de vocês Sendo que eu sou artistas Como é que começaram? Antes mesmo, podiam dizer desculpa em vossos nomes? Sim, sim, primeiro a mim vou-me apresentar Eu chamo-me J.K. Ramiro Artes E? Eu sou o J.K. Oliveira Juntos são? J.K. Oliveira mesmo Sim, sim Por que é que como é que começaram? Eu comecei já há nove anos Descobri-me consoante o tempo Gostando de artes, o que é fazer arte Sempre me entreti nos desenhos fictícios Que são os desenhos abstratos E fui desenvolvendo as minhas técnicas Consoante as minhas curiosidades Inspirações e entre outros Ok, a mesma pergunta E no meu lado não foi diferente Sou artista plástico há dez anos Uau, muito tempo Tenho a paixão em retratos e paisagens Nos juntamos com o meu colega E fomos aí fazendo a arte Dando-nos duro para evoluir Porque a arte em si requer evolução Exatamente Então vocês evoluíram juntando-se Sim, sim Quanto tempo ficaste a solo, sozinho? A solo fiquei uns sete anos E aqui, o Ramiro? São seis anos Seis anos sozinho Juntaram-se e juntos estão há quanto tempo? Três Três anos Já há três anos? Sim, sim Eu gostaria que vocês falassem mais sobre a vossa história Sobre a vossa história Porque como artistas nós sabemos as dificuldades que os artistas enfrentam E no vosso lado O que é que eu tenho a dizer quanto isso? Como artistas não fugimos muito daquela realidade que é o sofrimento Exatamente Nós artistas temos muito daquela de Vamos pôr em frente aquilo que é arte E esquecer às vezes as nossas dificuldades Então, muitas das vezes nós teríamos que passar por constrangimentos Andar a pé às vezes Porque temos que ir numa exposição Posto lá, vês tarde Chegaste tarde porque vês-te a pé E não tinhas aquelas condições Falta de material Às vezes não tem trabalho terminado Então, são situações que nós vivemos diariamente E estamos a tentar ver Estamos a dar uma forma de superar estas certas situações Olha, só para situar estes desenhos que aqui estão Foram feitos por eles Por estes artistas O grupo JK Palliveira E vocês estudaram arte? Não, não estudaram mais arte Deviam estudar Pelo menos eu acho que deviam E... É certo, deveríamos estudar a arte Mas, por falta de oportunidade Fomos nos recorrer Em outros cursos Mas fomos nos aprofundando Olhando os que já estão em frente Porque já fazem a boa arte Analisando as técnicas Fomos já analisando as técnicas Adquirimos mesmo as técnicas para nós Até a nossa evolução atual Olha, quando vocês falam de Olhando para as outras pessoas que já fizeram Realmente tu me dizia sobre a URAP Não é? E vocês têm apoio São inspirações Sim, sim Tem apoio da URAP? Não, infelizmente não São mesmo apenas inspirações Que nós temos Como por exemplo Guilherme Mampuia Desculpa, só para situar A URAP é a união dos Artistas Plásticos Angulanos Não é? Sim, sim Sim Como por exemplo Nós temos certos Interesses em ser desenhadores Como Guilherme Mampuia Sérgio D'Avesio Então, certos artistas Nos inspiram Em atualizar mais as nossas técnicas Em desenvolver mais as nossas técnicas Naquilo que é arte Eu digo assim Arte Todo mundo não é só o dom da arte Só que poucos desenvolvem Em que inclinar Em que vão se inclinar na arte Então O nosso dom Só está sendo desenvolvido Consoante as nossas curiosidades Não foi preciso uma escola Para nós termos as técnicas Mas todo mundo precisa de instruções profissionais Para chegar até onde ele quer chegar Porque todo mundo tem um objetivo Olha Até porque a arte é ampla Tem vários estilos Temos retratos Temos paisagens Temos abstratos Então cada um Vê onde Será o seu lado mais forte Olha, para mim Isso é tudo fictício Eu vejo Admiro Quando olho para as obras Admiro Uau São vocês que fizeram isso Como por exemplo Eu estive aqui a ver A vossa Essa obra As pessoas poderem ter noção Foi feito a mão Podem dizer mais sobre isso Esse trabalho Publicidade de imagens É o nosso trabalho Nós queremos facilitar Aquilo que é a arte A arte morreu Desde o momento Em que as pessoas Passaram a tirar mais fotografias A máquina E esquecendo-se Em fazer retratos Então Ao invés de eu ter que Chegar no cyber E fazer um trabalho De 5, 10 mil Ou 2 mil por cada Para fazer um logotipo A sua publicidade No chapéu Na tchete Na máscara Então Nós facilitamos os clientes Em dar mais brilho Foi um trabalho Feito a mão Pode ver publicidade Outro lado de imagem Imagem Então São trabalhos Que nós Recorremos Para mostrar Que afinal de contas O que a máquina faz O homem também pode Recorrendo-se à arte Então Vamos supor que O Guzmão Queira encomendar Acredita que O número de encomendas Que fizer Vai diminuindo Consoante O interesse Agora que estás a falar De encomendas Quanto é que vocês Cobram Para um trabalho Deste género Por exemplo Nós dependemos Do tamanho Nós não temos Um preço Estimulado Específico Nós dependemos Se for Um metro Ou quadrado Nós vamos Fazer a partir Dos sete mil Quais Em diante Porque os clientes Até perguntam Quantos rostos Eu quero o meu rosto Da minha filha Se tu Deres um preço Antes de saber O que é que ele quer Então tu vais te enganar E acabar por fazer Um trabalho Que poderia valer mais E fazer um trabalho A um preço Muito mínimo Vocês acham que O preço que dá É digno Do vosso trabalho? Por enquanto É promoção Estamos agora A falar É digno É digno? Nós estamos a falar Agora de valorização Da própria arte Em si Estamos a falar Da valorização Da pintura E vocês acham Que a nossa A nossa pintura Nacional É valorizada Como devia ser? Não Não Infelizmente não Por quê? Porque os clientes Em si Não foram inspirados Em gostar da arte Desde os nossos Anos passados Todo mundo Que ver um quadro A passear Um jovem artista A andar com um quadro Na rua Ele vai ver Uau Está bonito Ele vai te encorajar apenas Aquilo que se diz Existe admiração E existe reconhecimento Se reconhecessem Os artistas angolanos Seríamos como os músicos Hoje em dia Se passaram os Jerilson Israel Claro que todo mundo Vai se espantar E dizer Eu quero um autógrafo Mas um Guilherme Apuia passando aqui Ele vai Epa Está a passar com um quadro Mano Força ali Só dá coragem Angola precisa de ter aquela De saber como lidar com a arte Em si Porque o artista Sofre também Por saber que o outro Só lhe dá coragem Não lhe reconhece Como tal Olha Com estas palavras Vamos colocar Um ponto e vírgula Na nossa conversa Voltaremos já daqui a pouco Ok Quer ser um relatador desportivo Já pensou em relatar um jogo Do Girabolazap A oportunidade chegou Curso de relato desportivo Para rádio e TV Com José Quisanga Um pai do golo Faça já a sua inscrição Estamos localizados No Morro Bento Por detrás do Inmetro Liga 993-9344-93 993-9344-95 Facebook TV Belas Organização TV Belas E JP Produções Curso de relato desportivo Com José Quisanga O pai do golo Estamos de volta Para o nosso programa Arte Viva O programa cheio de arte Para ti E mostrar que a arte devia ser valorizada Como temos aqui no estúdio Dois grandes artistas Que eu acho que deviam ser Muito e muito Muito valorizados Porque Olha Sobre a vossa história Disseram-me que Vocês vendem na rua? Sério? Já fomos artistas de rua Algumas vezes Fizemos exposições em rua Quando somos convidados A fazer exposições coletivas Participamos Desculpa só Queria também acreditar Que muitas das vezes Artistas sofrem A tragédia de ter que Vender ambulante Para conhecerem a tua arte Você tem que baixar Aquele preço Uma vez desse Já vendemos um quadro Desse tamanho A dois mil quanzas Mil quanzas Porquê mil quanzas? Porque nós viemos que Se eu fizer seis mil quanzas Ainda não me conhecem Ainda não sou conhecido Ele não tem A total certeza De que eu vou desenhar Sim, sim O rosto dele Então O cliente Teria de ser conquistado E nós tínhamos que fazer Vendas ambulantes Passeando com quadros Na mão Aquilo é Sofrer o sol A fome Dando provas Às pessoas De que nós também Podemos fazer O que eles veem Na televisão E muitas das vezes Nós tivemos que Estar na rua Girar De rua em rua Sem sequer apanhar o táxi Porque eu sei que Se eu apanhar o táxi Vou estar a perder Muito cliente na rua Então Saio de um local Ao outro a pé Porque eu sei que Quantos mais me admirarem Mais levarão o meu número Nós Estávamos a pensar Num projeto Muito Muito evolutivo Que é uma galeria De artes Uma galeria Que poderia Recolher Certos artistas Ambulantes Como temos Alguns nomes E alguns Amigos De renome De bom nome Dar formação Profissional Aqueles mesmos Já que nós Não poderíamos Não podemos ter Não tínhamos a oportunidade De ter aquela formação Dar formação A estes artistas E a galeria Vender o que É fazer arte Exatamente Não só falando De arte Desenhando Não Estamos a falar De arte mesmo Música Dança Teatro Está morrer em Angola Por quê? Por causa do valor Que é dado Olha Ainda falando Em valorização Eu olho para os nossos desenhos Por exemplo Há desenhos Até que Não tem rosto Não há nada Como é que vocês dizem Que nós dizemos? Abstratos Olhem para os nossos desenhos Olhem para os nossos desenhos E vejo Uau É isso um desenho Eu vou comprar isso Para quê? Verdadeiramente Essa foi a ideologia Que foi implementada Em nós E eu Acho que Não sei se vocês pensam isso O nosso futuro O futuro da nossa arte Deve estar ligado a isso A base Será que nós fomos Bem ensinados A valorizar a arte? Fomos? Não Não fomos Por falta de conhecimento Como assim? Porque No nível de base Para quem faz a quarta classe Terceira classe A arte de plástica é dada Nos livros tem Tem estudo de luz e sombra Como podemos ver nos quadros Tem estudo de luz e sombra Nos livros tem Tem desenho Entre tubas Tem iluminações nas laterais Explica completamente Como as luz e sombra são feitas Como os desenhos são feitos Como é feito o vaso de embargo Os livros explicam Mas os professores Não demonstram detalhadamente aos alunos Os alunos não arrecadam aquilo Então Quem evolui naquilo É aquele que Fora da escola Vê alguém fazendo E ele vai praticando Como foi o meu caso Eu não Eu via aquilo na escola Mas não praticava O professor dava Mandava desenho Ou se olhava e fazia Mas fora da escola Eu vi outros artistas plásticos A fazer retratos em paredes Fiquei-me espantado Oh, uau Então eu tenho que fazer como ele Chego em casa praticando Quanto mais praticas Mais bom de todas Achas que vamos Que está ligado a base Esse nosso problema Em que temos de valorizar A pintura em si Acredito que a arte em si É a base Então Quando na nossa base Não temos esclarecimentos reais Que nós queremos Então não temos a certeza Do que nós vamos querer Mais para frente Eu acredito que Se por acaso Vamos supor Vamos dar um exemplo Muito fácil França 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 é um país muito desenvolvido Sim Mas só que França, Congo, Itália, Brasil Estados Unidos São países que desde a iniciação Mostram a criança O que é fazer arte Nós aqui temos a disciplina De educação visual e plástica Essa educação visual e plástica Que nós temos aí na iniciação Até a nona classe Essa é uma disciplina Que dá-se as bases reais Do que é desenhar Para a arquitetura Nós vemos fontes de fuga A partir da quarta Vemos sombras e luz A partir da terceira Quarta classe As crianças veem figuras Geométricas E figuras de estilo Desde a pré Então Se por acaso Os professores soubessem Cativar as crianças Em conhecer arte Desde a base Acredita que Os nossos jovens de hoje Os jovens feitos de hoje Eles conheceriam E saberiam reconhecer O que é fazer arte Olha, e vocês Já serão apoiados? Infelizmente Só temos parcerias Se não apoio mesmo Que apoio Não ainda não Já estamos na reta A final do nosso programa Gostaria que deixassem Alguns conselhos Para os outros jovens Ambulantes Que sonham em desenvolver Também As suas habilidades O meu conselho É deixar Que esforcem-se mesmo Em aprender Não procurem Só ter um professor Profissional numa sala Tem videoaulas Existem outras maneiras Na internet De tu aprenderes mais Então Esforça-te E chegarás lá No meu caso Eu digo que A prática Faz o mestre Quem pratica Evolui Na arte Para fazer boa coisa É necessário Muitos anos de prática E muita prática mesmo Sem Sem olhar O que outro faz Não Não queira Fazer o que outro faz Queira Fazer melhor Que o outro E deixem os vossos contactos Para eles Vossos contactos O contacto é único Do grupo É o 945-516880 Também o nosso WhatsApp 945-516880 Podem mandar abraços Para as pessoas Que vos apoiam Para os vossos pais Eu pelo menos No meu caso Gostaria de deixar abraços Para a minha mãe A Dana Ramiro Para o meu pai Também José Bolica Os meus irmãos Amigos que me veem agora E para o diretor da cultura Que é o doutor Policarpo É jovem Ela está agora A liderar a cultura Entre outros amigos Que me conhecem No meu caso Deixo um abraço A minha mãe Juliana Helena E a todo mundo Que me conhece Com esta entrevista Colocamos um ponto final Ao nosso programa Arte Viva E já sabe Tudo sobre arte É aqui No Arte Viva Fique bem Aceita-nos Que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa